Aí perfeito, né, mano... Peraí, lembra que a gente ia botar o mesmo maníaco? Que era... uma carinha, um... Não dá. O cara doar de um... Não dá um doar. Caraca, maninho! Acontece, maninha, acontece! Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. E aí na descrição do jugo. Play ao posto vir Guogo. Eu estava lá por assistir até em contato virtual. Cê viu? Quero terminar a missão do passe dessa conta aqui Opa, o ping só foi para 9 mil aqui, outro Pica, jogador Bom, Big Bear Como você está deixando um monte de cara com um andeolante? Salve Mago Fogo no buraco É Mago Grande Mago Cuidado com seus olhos Tem que mandar uma situação Eu queria ter a oportunidade Aí Digo, se puder me responder Já estamos aí para mais um jogo da Fustafel Tá aí fudendo cara Dedicado Esses são nossos inimigos? Sério? É perfeito né É perfeito É perfeito Deixa eu botar o mesmo ornete Que era uma carinha Uma carinha Uma carinha É perfeito É perfeito É para conseguir daquela época Dá um impulso de hoje em dia Eu acho que... Calma Que não se estressa Eu não me estresse mesmo não Eu tenho razão o ação foi um sucesso leno adventuristas o que é Matheus, olha a parte agora que eu vou fundo, vou subir com a dor do ar Olha esse tiro, cara Matheus, me fala que esse tiro não pegou Matheus, é maldade esse tiro não ter pego Que é isso? Mano, é muita maldade não ter pegado, cara Acertou, mano Que isso? Tá só jogando GTA Mas gente, eu até ia dizer uma coisa Hum Mano, mano Cripe isso daí, gente Eu não mereço um time desse aqui, não Cara, Matheus, o cara errou 10 balas no cara parado Parado Parado, o cara parado Ele parou junto com o boneco do cara e ficou atirando Smokin' granite! Smokin' granite! Ah, mano Clash bomb I found it Fire in the hole Fire in the hole Bomba plantada no bombeato Soga no buraco Sai! Sai! Cuidado com a bang Cinco a quatro Procurando o zp mais barato que a z8? Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Vou mostrar pra vocês como é que pega uma kill no esgoto Cara, ele quer jogar de AWP aqui Hummm Vai! Olha a fumaça! É bem simples, rapaz Ensina, galera Vai! Fogo no buraco! 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 Porta, suscrita! Porta aí, Matheus, porta aí Matheus Porta aí, Matheus Aqui ó, aqui ó Matheus não inventa muito não, Matheus Só ganha que tem um 99, Matheus É, pô? Bombal! Bombal! Tá plantado? Aí ó, tendo bombe , tendo bombe 1 Maleta 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 É isso, Matheus agora eu sei não não sei já vou tirando aquela foto e aí tem corredor mas cuidado com seus olhos meu deus 99 esses cara é muito ruim não sai da base e vai para mim joga sério eu vou jogar sério contra uma coxete a coxete com coxete n coxete oiz e boi asterisco olha os caras estão tudo básica tem que eu jogo ser o como os caras tabá de bl bl joga e joga pode eu tenho que pegar esse cara aqui mano um cara aqui mano vamos cá tudo cruzado velho um fica assim o mateus é muito bom narrando mateus é Não, 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 não! Não aguenta caixa. Granada de fumaça! Meu carro tá dando ar aqui. Toma, granada! Falei, do time, essa porra aqui. Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Bom, 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 bom! Fogou muito bem agora esse round. Ai, caralho, não vi esse. Fogo no buraco! Só quatro caixões, ó. Vou exportar! Bomba plantada no bombeato! Estão foi um sucesso! Granada de fumaça! Granada! Bom! Não doa! Caraca! 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 Acontece, maninha! Acontece! Tem certas horas... E aqui! Não foi um sucesso! Cuidado com a bang! Com o coração! Com o coração! Falhaço do cara! Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping! Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom! Fiz no último round, mas o cara tá bangando ali, acabou comigo! O Boost também acabou comigo! Granada de fumaça! Ó a bang vermelha aí no teu cu! O que é o buraco? Buraco, é fogo! Tem porta, porta do arco não vem! Não vai lan! Fogo no buraco! Granada de fumaça! Tá, não dá não mano, está de dois naquele corredor, que tem lugar pra ver, não dá pra ver, não dá pra ver... Não é difícil! Prova o meu jogo Mano, 82, 60 Ninguém dá tiro Uau, vamos perder de zero, filho De zero Vazio, cara Smoka a minha fila, mané Ou você vai esgoto Tá com o que tiver aí O que tiver tá bom Fogo no buraco Fire in the hole Mas eu dei do jeito de voo E tem ponte Não, não, o cara tá matando é louco, não vejo Boa, vamos, caralho Boa, bebê, pô Ganada A C4 foi plantada Caralho, não tava ouvindo o bicho não Bomba na pê Ai, rapaz Mais um pão, esse é do mesmo Boa, joga muito, meu querido Grande, pãozinho A bomba foi desarmada A bomba foi desarmada A bomba foi desarmada Esquizofrênico E o neurótico? Neurótico Não, não era neurótico Aeronáutica? Não, não era aeronáutica 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 É isso aí Mas ele é da marinha Nossa, cara Matheus Marca o meio aí, Matheus Senão corre daqui Corre daqui Corre daqui Eu acho que o cara é com um ciborgue Ele ganha Tem que ser bom, mano Hum, bom vai ser o Se esse cara Esses idiotas Olha lá, olha lá Sabia, cara Sabia, cara Caraca, só acho que o cara é ruim O cara andou shift o mapa todo ali, cara Dando volta o esgoto Fica feita aí, cara Fica feita aí Fica feita aí Não a gente vai perder Não tem que fazer não, filho Ela tá com um ciborgue aqui, hein Bomba avistada Bomba avistada Olha lá Água, cara É óbvio, mano Esse cara é lento, cara É burro O cara tá shift num lugar nada menos Ativaram a bomba Fogo no buraco Já deu, Matheus Volta, Matheus É isso, Matheus Amo Valoriza essa merda Olha a fumaça Coitado com seus olhos F1 Olha a fumaça Entenda, entenda, entenda Entenda MF1 Tem água O é vocês? Corredor, corredor tem, corredor tem Botei point Tô cego, tô cego, tô corredor aqui Boa Mas ninguém tá olhando esgoto, cara Toma a costa aqui, cara E aí, pãozinho, ó E aí, o cara me travou, mano Me trava não É, o Bozo, menos 39 Ganada É só um escudo Valoriza, Valoriza, Valoriza muito Boa Parada Vai Valoriza, fica parada Pelo amor de mil Dois pés perdendo aqui Jogamos em 5 rounds, ganada Parei que nós ia virar, Matheus Ó, não, olha o esgoto, não, olha o esgoto O cara tá avançando o esgoto Ah, tá lá em cima do esgoto É isso, Matheus Valeu, te varei, mano Te varei Porra Confia Opa, meus queridos Tá procurando o servidor de Tinspeak Brasileiro e barato Com o Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal Que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim, adicione o meu cupom Que lhe dará mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Ô, Santos A conta tá trem bala, mano Acho que Ô, Santos Dá uma conferida aí no passe, mano Vê se eu completei Acho que é vitória Que ele falou Porque essa conta aqui Eu tenho que deixar mito Só no final da temporada ainda, mano Onde o barulho me falou Ele foi, 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 foi Foi embora Amei, pãozinho A missão foi um sucesso Sempre estamos Tá aqui, tá aqui Messa Vai, aperta, aperta, aperta Cuidado com a Bang Essa aqui é a última Que eu vou jogar Ah, 44, cara Ô, cê dá zero Achei a C4 Negativo Bomba plantada no Bombe B Ai, não veio não Qual o cara aqui não é? Buscou a neve O Vitinho, cê faz? É, veio na conta dele Tá amigável, né Era a conta do Rafael Olha a fumaça Eu sei que eu tô ligando aqui Eu entrei sem caixa Dois fundos É, eu também, na sua caixa Um Ah, isso aí Matou sem caixa? Ah, veio, mas tem mais um Esse aí não sentou, não Eu tô aqui Vem com a minha não Eu tô bem mesmo Então, tô aberto Com meu base Sim, senhor Morreu Ô, diabo Fogo no buraco É, seu, cara Seu, 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 seu Acho que é B Bombe, bombe, bombe O que é isso? Acabou, mano Ela fez a... Acabou, acabou o que, né? Vai fazer cinco agora Venceu O Globo, risco, venceu Fumaça, arremessada Muita coisa Fogo no buraco Não, não Tá doido? Cuidado com seus olhos Me fudeu muito, velho Bombear Vencemos O Globo, risco, venceu Ih, acabado So that I can hear them crying Devil has to come inside So that I can hear them crying E aí E aí E aí E aí E aí